As vezes eu paro e fico pensando, por que eu gostava tanto do Ayrton Senna? Não era porque ele tinha o melhor carro, não era porque ele é imbatível na chuva, não era porque é um bom piloto, mas porque ele era humilde, porque ele acreditava que o segredo de tudo estava em se trabalhar duro, estava em se lutar, estava em ter esperanças, mas acima de tudo em ter respeito pelas pessoas. Salve Ayrton Senna, sempre Senna, sempre seu fã!